E a plataforma Uber, a 99, ela entrega para vocês mais ou menos isso, perfil de passageiro? Ou eles não entregam nada para vocês? Não, não. Só tem a avaliação, né? Só aquela avaliação mesmo. O filtro é a gente que faz, com base na nossa experiência, na região, às vezes até no horário, no lugar que você está pegando o passageiro, igual pegar passageiro embalada, você sabe que você está sujeito a pegar um bêbado ali, então você analisa, você olha, por mais que seja um pré-conceito, você julgar o passageiro antes de buscar ele, isso é um pré-conceito, né? Mas a maioria dos motoristas faz isso, principalmente o experiente. Você bate o olho no passageiro antes dele entrar no seu carro, porque depois que ele entrou, ferrou. Então a gente olha para o passageiro, esse é o filtro. E você sabe se vai fazer ou não aquela corrida. Começa por aí. Cara, teve um dia que eu peguei um Uber, eu já estava meio chumbado, e eu com um copo de cerveja na mão. Já não gosta não, viu? Não entrava no meu também, não. E eu lembrei de você, velho, porque ele, sei lá o que ele arrumou, que eu fiz assim, opa, e já caiu um pouquinho de cerveja, e eu falei assim, nossa, esse cara vai ficar bolado comigo. Sangue no olho, sangue no olho. Quer matar um motorista e derramar a bebida dentro do carro. E eu aprendi da pior forma esse negócio da bebida. Entrou uma menina com garrafa de long neck, eu já não deixava copo, garrafa de long neck, eu falei, pô, você podia jogar fora ou beber? Ela, não, estou tranquilo, eu vou segurando aqui, não tem problema e tal. Aí eu tinha um Siena na época, ele tinha um porta-copo rasinho. Aí, em questão de um minuto, ela colocou o negócio lá, eu ouvi um barulho caindo e ela lá batendo papo com o amigo dela, eu olhei pra trás, a garrafa lá enchendo o carro de bebida. E o cheiro não sai, assim. Nossa, dali eu cortei até a long neck do meu carro. Não, eu vi o passageiro que eu taquei a pipoca nele. Não, conta aí, como é que foi isso? Não, a corrida era curta, era da Savap, Santo Antônio, dava uns dois quilômetros. Eu vi que ele estava comendo, eu falei, cara, deixa pra você terminar de comer quando você chegar, a corrida é pequena. Ele falou, tá bom, tá bom, e continuou comendo. Na hora que eu deixei ele, eu olhei pra trás, um tanto de pipoca no banco. Nossa! Eu só enchi a mão dos pipocas. Tá aqui, né? Toma essa pipoca aí. Na hora eu nem pensei, depois eu falei, não, não sei pra que que eu fiz isso. Caralho, velho. E ele falou nada não, nem deu nota ruim também não. Não, não me avaliou não. Dessa vez, às vezes nem avaliou, né? Tem gente que nem avalia. Tem que contar com essa sorte, é. Te viu, te viu.